Conta pra gente, onde é esse local que essas árvores estavam sendo derrubadas? Então, essa é uma unidade de conservação nossa, rica em termos da questão ambiental. Ela fica ali próximo, nas imediações do Parque Bom Jesus, Monte Pascual, naquela região ali, logo após o Conjunto Vera Cruz. Ou seja, é uma área de preservação ambiental e, pelo que a gente vê ali, quase que uma serraria montada no meio da vegetação? Isso, exatamente. E aí, a equipe de fiscalização foi acionada e, juntamente com o apoio incondicional da Guarda Civil Metropolitana, foram até o local e constataram essa infração. Agora, Armando, pelo que a gente vê nas imagens dali, não se trata de uma pessoa sozinha que foi lá e cotou, mesmo de forma irregular. É um negócio profissional, né? Isso, exatamente. No momento desse flagrante aí, foram encontrados lá quatro pessoas, onde já foi feito o procedimento padrão da fiscalização, que foi a apreensão desse equipamento e, no momento, já foi lavrado uma autuação. Agora, alguém foi preso? O que aconteceu lá, além dessa autuação? Isso, né? Então, assim, a gente aprende o que estiver envolvido nessa ação, a multa e isso é encaminhado para a DEMA, que vai instaurar aí os procedimentos criminais, para que tudo seja realmente apurado no detalhamento maior possível. Agora, a gente vê ali que já tem um clarão, a área aberta ali, isso também já era a área de desmatamento? Então, nós, a gente vai continuar com essa ação, né? Que faz parte da rotina de trabalho da AMA e a gente enaltece aqui o trabalho da fiscalização, que, mesmo todas as dificuldades, Goiânia é uma cidade extremamente verde, né? Temos muitas áreas, incluindo os nossos parques, mas que a equipe de fiscalização tem atuado e autuado várias infrações com esse acompanhamento, que a gente faz sempre questão de relevar e agradecer da Guarda Civil Metropolitana. E, com os implementos que foram dados, a fiscalização tem conseguido ampliar o seu raio de ação. Somente nessa gestão já houve incrementos com equipamentos, que são veículos que dão apoio maior para os fiscais, aparelhos que possibilitam uma abrangência maior. Então, temos conseguido lograr maiores êxitos nessas ações e abrangendo um raio maior dentro de Goiânia, que a gente tenta, né? Obviamente, minimizar o máximo possível. Olha aí, então, parabéns ao pessoal, aos fiscais da AMA, né? Conseguiram aí localizar isso dentro da cidade, numa área de preservação ambiental, o cidadão fazendo isso aí. Armando Pires, que é superintendente de gestão ambiental da AMA. Armando, muito obrigado aqui pelas informações, parabéns pelo trabalho, amigo. Mas eu que agradeço a oportunidade e parabenizo aí por estar sempre mostrando as ações, né? Não só as reclamações e as dificuldades que são encontradas no dia a dia, mas também a oportunidade de mostrar os avanços e as melhorias que têm sido conseguidos, principalmente lá na AMA, com o presidente Luan Alves e com o prefeito, que tem aí essa consciência ambiental e que tem dado umas condições melhores e ampliando o nosso trabalho. Obrigado.